Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí Vamos ali velho, a gente tem que processar né Quem tá acompanhando o vídeo aí sabe que eu tenho que processar mais algumas folhas de coca e transformar em cocaína E a gente já não tem mais nada, se você não viu ainda Deixa o like nesse vídeo e vai ver lá os outros vídeos, tá ligado E é pra você entender, tá ligado Os vídeos não tão tão grandes assim não, tá pra você ver a sequência aí de boa, beleza Então vamos aí, deixa eu ver aqui onde eu tenho que ir, tá ligado Porque eu não marquei de cabeça ainda não, aqui Vamos embora lá que o servidor aqui tá cheio de polícia, cara Do nada brotam os policial, velho Ó, já tem um cara ali na frente já, já tá correndo, deve ter dado merda Vamos ver, vamos oferecer carona pra ele E aí cidadão, tranquilão mano, quer carona aí? Quero, quero, quero Só B, só B, tipo Você quer ir na prefeitura ali, mano, na humilda Na prefeitura Tranquilo Quebrou o carro aí, mano? Tipo um desmaio ali, mano Tipo um desmaio ali, uma toca sumiu Ixi, ralou até seu rosto aí, velho Dá pra ver que tá meio vermelho Tá rosto, mano Aí tiozão Tô vendendo umas droguinhas aí Valeu, mano Se alguém alguém aí que tá querendo comprar, tá ligado O quê? Que tá vendendo Vendendo umas coquinhas aí, tá ligado Ah, pode crer, mano Beleza, valeu aí Tá vendo, eu te dou ideia aí Se precisar de mecânica aí é só me chamar, demorou Porra, eu tava precisando agorinha, mano Caralho, chamei direto Ninguém me atendeu, velho Mas beleza, qualquer coisa eu chamo aí Tá na área aí, eu vejo a mecânica aí, ó Tranquilo Vim lá dos Estados Unidos pra cá Tá recente Falou Porra, agora tem mecânico, né Bando de Paulo, porra A gente se matou aí Quem não tá entendendo aí No vídeo anterior, velho Porra, maior perrengue Pra achar um táxi, um mecânico, velho Servidor full, tá ligado Tá lutado Vambora lá Vambora lá que a gente tem que processar ali Um droguinho Ó, já tô falando Tô gravando em sequência Esse aqui é o quarto vídeo, hein Então Vocês comentaram pra me fazer tal coisa ainda Eu não tô fazendo ainda Porque não tem como, né Eu não sou do futuro, né Mas eu vou tá lendo nessa semana aí Os comentários de vocês E aí eu tiro aí a média O que vocês tão querendo, tá ligado Mas é isso aqui, cara A vida Por esse lado aí A gente tem que primeiro fazer o dinheiro, né Pra fazer o dinheiro Tem que fazer umas entreguinhas aí De droga Tá, a gente tá chegando ali no processador A gente tem que comprar uma arma também Ó, 35K Uma arma, velho Vou pegar aqui, ó Só tem que ver se tem como comprar casa aqui no servidor Eu também não sei Ó, chega aqui Cheio de policial que a gente espera Caramba E eu tô fudido Eu acho que a polícia não pode ficar aqui, não Vou pegar Vou pegar por aqui assim Processar Mesmo esquema Terminar de processar eu volto Aí terminou de processar aqui a droga Então a gente vai entregar 15, cara Bora lá A gente tá com sorte, hein Vamos parar pela polícia ainda Eu sei que vocês tão loucos Se vocês já pararam pela polícia, né Vocês filha da puta Eu não quero que isso aconteça agora, não Tem que fazer um dinheiro, velho Vou ficar queimado com a polícia E já vão ficar sabendo da minha moto Aí vou ter que trocar a cor da moto Aqui Eu não quero fazer isso Eu quero ficar sempre com a cor A moto da mesma cor Personagem idêntico, tá ligado Nunca vou mudar o personagem Acho que meio sem noção, né Ficar trocando um personagem toda hora A roupa, pelo menos Quer dizer, a roupa Faz sentido trocar, né Falando merda Mas a aparência, tá ligado Pra você não ser preso Eu acho que fica meio chato Só acho que você tem que trocar mesmo só a roupa Mas eu não vou trocar nem a roupa Tô porcão mesmo, tá ligado A porra aqui já virou pele já no corpo Mas ela tá chegando ali, 700 metros E foi por aqui, né Que eu quebrei a porra da moto Que a mulher me fechou, né Vamos embora lá fazer essa entrega Tô ligado que os vídeos ainda não tão com ação, né Como eu já falei Tô gravando em sequência e tal Mas É só acompanhar aí a série, cara É só acompanhar a série que Já já vai ter ação A gente tem que juntar o dinheiro e comprar uma arma Porque senão não tem como ter ação sem arma, né E tem uns roubo dos caras Tá, aqui A gente tem que entregar Porra, entregar domicílio, hein Porra Tá aí, minha tia Tranquilão, mano 3 mil dinheiro sujo ainda, hein Quantos cocais ainda a gente tem de inventar? Vamos entregar 30 A gente tem 35 Quer dizer, entregamos 15, né Bom, cobrei 500 contos do cara lá, véi Por uma cocais No vídeo anterior, véi Na hora que eu fui ver, véi 3 mil Ou seja, ó Aqui ele vende a 15 Cada uma 200 dólares Eu vendi por 500 pro cara Tá, agora eu tenho que procurar outra Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho, cara Porque eu já tenho que ir lá lavar logo Vou ficar com dinheiro sujo não, véi 9 mil, véi Vamos lá na lavanderia? Não vou mandar chat não, tá ligado? Eu sei que os caras ficam lá Vamos lá, vamos lá Vamos passar perto Passar perto, né Se o cara estiver lá, véi Se não estiver, a gente manda mensagem Provavelmente ele vai pra lá Pessoal, vocês que estão Querem ver live, cara Eu vou tentar fazer live na Twitch, cara Só que ainda não tem data marcada Mas já segue lá na Twitch Que aí no decorrer que eu Vou decidir o dia, tá ligado? Eu já falo no vídeo e tal E vocês já estão lá inscritos, beleza? Então, antes deixa eu vir aqui, mano Tem que ver se o cara está ali dentro Tem alguém lá dentro? A mensagem pro cara, pá Lavanderia 1 Enquanto isso, a gente vai lá Entregar essa porra Só ficar com muito dinheiro Assim sujo não Senão a polícia pega Já era, perde o dinheiro todo Dinheiro limpo não Dinheiro limpo é nosso O cara não está aí não Da lavanderia Vai ter que Fazer nossa entrega aqui Eita, áudio do demônio Não pulga não Ih, caralho Olha a polícia ali, mano Vou parar pra ela não vir atrás, tá ligado? Mas se ela Obiar em correr, eu vou Se não está vermelho Esse cara está sem porta Vai atrás dele Ah, não tem ninguém ali não Ah, o cara está sem porta Vou Me fuder, tio O cara sem porta não vai atrás Eu vou ficar parado ali Igual trouxa Me fudendo Ó, atira lá pra cima Tira lá pra cima Você acha que eu vou parar lá? Nem fudendo Tá lotado de policial Eu quero ninguém A gente vai parar de mim não Vamos embora por aqui Sabe, eu tive que fazer Alguma coisa aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Que tem Ó, uma polícia Não vou falar nada Vou ficar parado aqui Parado aqui Caralho, mano Deixa eu vir pra cá Não quero que A polícia me veja não Vou entrar nesse terreno Baúdico aqui Vou dar uma olhada no mapa O que tem aqui de diferente Não sei o que Que eu ainda não vi Ah, tchip, tchip, tchip Micóptro Vem com um aviãozinho ali Beleza Lancho de roupa A casa Tem umas casas pra comprar Cara, eu tô achando Que essa casa VIP Hum, acho que casa normal Tipo aquelas Que a gente comprava lá Não tem não Nossa, o cara lá Estou tomando bala Viu, o cara Mandando chat ali No tweet Ó, a gente já tem Mais uma entrega Porra, é lá perto Do tiroteio Puta que caralho Esses caras Foda Deixa eu ver Quanto que eu tenho Aqui no inventário Tô caindo 24 Tá, dá pra fazer a entrega Fazer a entrega Aqui Será que a gente tem Que fazer, cara? A gente tem que comprar Um outro carro Um carro mais baratinho Tá ligado? Que aí a gente vai fazendo Essas coisas E vai guardando Tudo no carro Lá dentro da garagem Pega dinheiro sujo Guarda no carro Na garagem Vai guardando Junta um monte E vai lá e troca Tá ligado? Acho que eu vou fazer Isso, velho Deixa eu fazer Essa entrega aqui A gente vai na loja De carro E ver qual que é Mais barato Vou deixar minha moto Guardadinha aqui Tá ligado? Guardar veículo Você não quer mandar O dinheiro E eu compro a moto? Você que sabe Eu tenho 7k, mano 7k, 682 É, mano Você tem um capo De visibilidade, mano A XT é muito cara Ah, não É 16 mil Mas será que é Essa porra? Ah, mano Tem a S1000 também, velho Só que é 75k, né? Ô, mano Eu compro a XT Eu acho que a XT anda, mano A XT anda mais, né? Os caras falam mesmo Sim, sim É mais rápido Vamos de XT mesmo, mano O cara comprando minha moto Tá ligado? Comprou? Vamos ver aqui Não, eu preciso pegar o dinheiro Qual é a moto mais barata aqui? Vamos lá Eu também preciso pegar Onde a Honda Fan Oito mil Esse é o meu veículo Cara Cinco mil chevette Mais barato Cinco mil Tô pensando em comprar aquele chevette E vou guardar Tipo, dinheiro sujo Tudo dentro dele Então É isso aí Ficou o vídeo por aí Eu sei que não teve muita ação Eu vou estar parando De gravar em sequência Porque Eu não quero forçar ação Aqui nos meus vídeos Tá ligado? Quero que seja natural Aqui Então eu vou parar De gravar em sequência Aqui Amanhã eu volto Pra entrar aqui no servidor E aí a gente vê O que a gente pode fazer aqui Beleza? Então já deixa o like Não se esqueça de se inscrever No canal E se você não viu Os outros vídeos Já vê aí Beleza? Então Até o próximo vídeo Falou! Tchau